O que eu faço é que eu faço, eu não tenho um bom, eu faço com o passo, eu posso livre pra mim e servir Aê, essa é a minha vida, eu faço eu tô de rap Uhul, uma cara com as cartas, o viando, o samba, o que vou beber A dita na mão, o alcool, o chava, o fango, o manteiga A mente, o disco, o papal e o sorriso da mesa Movendo o cara, eu penso no passo, aceita a demissão Ouvindo o simão, dizer que não falta a sensão de vida gostada Parada que alimenta a alma, orquestra da sargenta, só tem 20 box Toma a diferença com a metais, com a beleza da banhão que nasce Brincando até nos olhos, contrasta a pulsão da fase Do que vai de casa pra casa, quando o sangue espere Sintetiza o que entende, melhor ao bater os pés de outros Não esqueça o frutilux, demo de vitória crux Quando caixa oito, pesador e PCF drugs Vai segurando, eu sonhava uma vida, tal que foi do N.E. E é coro, mano, matou com a vida, o meu copo de rima Passo direto pra aqui em cima, pra ver Seu moleque, é laranjado, que minha puta alcança Do lado, me deixa inspirado, eu tô do skate Seu moleque, é foda de culpa, porque tem que pôr E se alívio, e vem fazendo o seu burlar Seu moleque, passando pelo copo, passando as roupas Passo livre, pra mim não se alívio E ele, porque eu entendo como o tempo é diferente Tem nada a ver com hora, nada a ver com o relógio Ponteiro, nada, tempo é vindo Vida pra mim recente na matina Seja um desejo em alpinada, a calçada Com um olhar de som, como quem acorda no sonho Essa posição me põe o pior aqui Vou direto pro trampo daqui Os MC, o Death, o Mike, o Mike, o Death, o MC Esse é o pensamento humano De quem vota tem que iniciando Quando eu caia, é DJ tocando Marechal, então pensando, tá se ligando Se alguém quer, vai sentir o que eu tô falando O sol já vem, a lua tá de rir Todo tempo tem, e a gente tá aqui Amor, cê bateu, um tempo interno e verdadeiro Eu deixo claro, porra, que a rima chegou primeiro Na companhia do meu bloco de rio Passou direto pra descina, pra ter o sol na CEREM!